Nós vamos então conversar neste momento aí que está, e queremos agradecer a presença aqui nos estúdios da Rádio Cultura, ele que está promovendo agora no próximo dia 1º, no próximo dia 1º, está promovendo aí o Festival de Prêmios, né? Um Brinco, aí na sede da ABB, e o João Durão vai conversar mais conosco a respeito de como é que vai ser. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Só um minutinho, só um minutinho que eu acho que esse aí, primeiro bota o outro aqui lá do, isso, puxa esse aqui, dispensa aquele outro lá, que eu acho que trocaram os nossos microfones. Dá só uma levantadinha no botãozinho de cá, na palanque, isso, na borboleta de cá aqui, de cá, no pedestal ali que aí já dá uma ajeitadinha, isso, ó. Aí fica, fica melhor a situação aí. Vamos ver se, agora acho que deu aí. Deu aí? Pois é, não sei o que que, o que que tá, agora que ele deu. Ficou com o som. Não, não exageita. Deu aí? Agora tranquilo. Então. Tá. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura, os seguidores aí da página da Rádio Cultura. Muito obrigado pela oportunidade. Antibão, já peço desculpa pelo mal entendido hoje de manhã, viu? De deixar o seu espaço ali aberto, infelizmente eu entendi mal, mas estamos aqui, muito obrigado pela oportunidade. Estou aqui para responder as suas perguntas e tentar esclarecer um pouco mais a questão do bingo solidário. Realmente esse é um bingo solidário que tem agora na quarta-feira ali na ABB a partir das 13h30. Muito bem. Como é que vai acontecer esse bingo? O que vai ser sorteado lá? Qual é a programação? A programação do bingo, do show de prêmios solidário, são seis rodadas, são mais de 5 mil reais. Existe uma promoção que algumas pessoas estão trazendo alguns fatos novos, que eu entendo que é a ação entre amigos. Mas toda a divulgação, inclusive de rede social, de colegas, inclusive aqui da Rádio Cultura, está esclarecendo isso. Eu acho que está amplamente esclarecido que é o show de prêmios e a ação entre amigos. A ação entre amigos está bem claro ali que o sorteio é dia 12 de outubro de um veículo Gol, ano 2000, e mais 19 prêmios. Por que um Gol e 19 prêmios? Porque são 20 anos da festa da criançada. O show de prêmios é na quarta-feira, ali na ABB são seis rodadas, cinco rodadas ao normal e tem mais uma rodada extra ali para o pessoal brincar e se divertir e poder colaborar. Então, o que acontece? Fizemos uma promoção. A cartela do bingo para cinco rodadas é 10 reais. A ação entre amigos é 10 reais. Por que criamos a ação entre amigos? Devidamente pelos festivais de prêmios solidários aos 20 anos da festa da criançada, começou, entre aspas, as pessoas distorcem as coisas. Um até porque são 20 anos que eu faço a festa da criançada junto com a minha equipe, junto com o apoio dos amigos aqui da Rádio Cultura. Já tive diversas vezes apoio, enfim, de todo mundo, todo mundo ajudando. Mas, muitas vezes, entram outras questões que não é verdade. Na festa da criança tem 7 mil, 10 mil pessoas e lá as pessoas que já passou a eleição votaram no Pedro, no Paulo. Existem umas coisas assim que, em verdade, infelizmente machuca bastante. Porque a festa da criançada sempre foi feita e valorizada pelas crianças. E todas as crianças que vão lá, é mais de 3 mil crianças todos os anos na festa que a gente tem esse controle. São mais de 3 mil crianças que brincam durante toda a tarde nos brinquedos. Isso tem um custo aqui os brinquedos e alto para a gente colocar. O ginásio municipal, a gente tem que pagar o PPCI. Para fazer o evento, tem que pagar a hora dos músicos, que é caríssimo também. Porque a gente sempre tem as bandas que querem participar. E a gente coloca isso para ser uma alegria, para ser uma descontração durante a tarde para a população que vai lá e que não paga ingresso. Muitas das vezes, 70% da população que dá não leva uma bala, um pirulito. Essa é verdade. Mas passa toda uma tarde tomando mate, chimarrão. Então, para pagar essas despesas que se aproximam a 10 mil reais, a gente fez um calendário de festival de prêmios. Todos os que passaram não deram perjuízo, mas não teve louco nenhum, não sobrou nada. Não sobrou nem para comprar bala. Agora a gente tem esse dia 1º de maio, que a gente está apostando tudo. Ah, vai estar chovendo? Vai. Mas é o festival de prêmios. A Ação Entre Amigos, a gente só fez essa promoção para as pessoas comprar na sua faça, na ótica usual, que já está bem pouquinho e ali no Salão do Mano. Que aí, para a pessoa, tanto faz. Ou a cartela vai ficar para os 5 reais ou a Ação Entre Amigos, porque ele vai pagar pelas duas 15 reais. Mas o que ele vai concorrer, realmente, é a premiação de mais de 5 mil reais. Inclusive, teve várias pessoas que são doador, pelo menos me ligaram, mandaram mensagem. Algumas delas, até já nem sei mais onde está o contato. Olha, vou te dar um faro de cerveja. O outro, olha, vou te dar, o seu Mário Goulart, vou te dar um faro de cerveja. Já tem um, dois lá no terceiro, vou te dar um faro de cerveja. Aí o outro, olha, vou te dar uma borrega. Inclusive, a gente está afim de botar essa borrega na rodada extra. Mas também já teve um ali que mandou uma mensagem, olha, vai estar chovendo, eu não vou poder ir dia 1º, então não vou ter como te levar o faro de cerveja. Então já está faltando um faro de cerveja dentro da minha organização. Mas, enfim, são coisas que acontecem e o Festival de Prêmios é, sim, solidário pelos 20 anos da criançada. E, assim, ouvintes da Rádio Cultura e seguidores dessa página, não é nenhum tipo de brincadeira. A brincadeira, quem brinca é os seus filhos lá. É os seus parentes que brincam a tarde inteira, que não está se brincando e não está se utilizando política, não está se utilizando de má fé de maneira alguma. Se não quer ir colaborar, seu geral, tranquilo. Mas não precisa ficar falando em verdade nos grupos. Não quer colaborar? Tranquilo, cara. Não quer ir no bingo? Tranquilo. Nunca foi. Em 20 anos, tu nunca foi na festa das crianças. Inclusive, o Culemir está aqui. Quantas festas o Culemir me ajudou a fazer? Quantas? Sim. O Culemir me ajudou, não é mesmo? Então, cara, não quer ir lá, não quer ir na festa, não quer levar os teus filhos, teus netos na festa, não quer colaborar com o bingo. Mas, pelo amor de Deus, pelo menos seja honesto. Não, mas seja honesto, fala a verdade. Fala a verdade, não custa falar a verdade. Não atrapalha, deixa o pessoal fazendo aí. Que horas começa, João? A gente sempre anuncia às 13 horas, mas o senhor sabe que todo evento... Eu não sou muito, eu gosto, mas eu sou mais da parte da legalidade. Mas a gente tem que assurrar um pouco, sempre tu anuncia às 13, mas começa às 14. Essa é a realidade. Como é a quarta-feira, já tem previsão de chuva, vai estar chovendo, mas lá o estacionamento é amplo, pode passar, encostar na porta da ABV, já entra direto ali, não vai se molhar. Talvez, das cinco pessoas que vão no carro, talvez só o motorista, que vai ter que estacionar lá e depois vai voltar. Pega um guarda-chuva, está pronto. Pega um guarda-chuva, está pronto. Então, não tem, é tranquilo, a cartela lá vai ser R$ 10, a gente vai criar outras promoções, agradecer muito as pessoas. Não tem outro evento na cidade, não tem outro evento, é o único evento. E eu lutei muito e estou lutando até agora. Estou encharcado d'água que estava lá na ABV, fiz um vídeo agora, mostrando o espaço para o pessoal, está aí no meu Face. Enfim, a gente está lutando, eu dou a cara para bater, mas não para as pessoas serem injustas. Exatamente. Para esse desmotivo, a gente está trabalhando com vontade, fazendo um troço para a comunidade, para essas crianças que esperam por esse dia, não tem exatamente o resto do ano, a gente vê que a crise está aí, e vão ali para brincar, vão ali para pegar um docinho, um pacotinho de bala e tudo. Sim, a gente bota sempre 12 brinquedos, são 6, ano retrasado tinha 13 brinquedos, eram 6 por cada lado da pista e mais um bem na entrada ali, aquele bem grandão, aquele gigante, que já tapou a visão quase do ginásio inteiro. Botamos 13 brinquedos, aquilo ali custou R$ 3.800 para nós. Puxa. Sim, senhor. E hoje, talvez, em Canguçu, a gente nem consiga brinquedo para colocar no dia 12. As pessoas até têm, mas tem que entender que as pessoas alugam para o aniversário do teu filho. Lá descobre 180 à tarde, mas passa 20, 30 crianças. Dentro do ginásio, é 3 mil, cara. Nós fizemos 3 mil pacotinhos assim, seu Geraldo. O senhor já participou? Eu quero deixar um convite muito especial para a Rádio Cultura e em especial para a sua pessoa. Para o senhor, dia 12 de outubro, às 17 horas, fazer o sorteio do carro. Ao vivo. Vamos fazer o vídeo, sim. Dia 12 de outubro, nos 20 anos, fica um convite para a rádio, não sei se o senhor vai poder ou não, mas depois o senhor me responde. Convite para a Rádio Cultura e a sua pessoa fazer o sorteio do carro. Vamos lá. Da ação entre amigos. Vamos lá, Diego. Vamos já botar na agenda do compromisso aqui. Então tá. Muito obrigado. Então a gente tem custo. Agora mesmo o senhor me mostrava uma planilha de custos aí que surgiu novo aqui e que o senhor está correndo atrás para poder manter essa emissora no ar, para levar a informação. E muitos acham que não, Rádio Cultura, uma potência e tal, mas gente para ser uma potência e para manter essa potência não é fácil. Quando nós começamos com a Festa da Criança, nós começamos lá na Estrada da Pedreira, com meia dúzia de pessoa. Entre essas pessoas, a maioria delas já não estão mais com nós. A Nessis Souza, Lolo, Finado Bocão, da Garage do Bocão Veículos e outros tantos, né, Clemir, me ajuda aí. Clemir se lembra daquela época. E depois fizemos na Vila Fonseca, não é mesmo? Fizemos lá uma juntação, lá juntamos crianças e demos baile para lá. Depois fizemos em frente, surgiu a emissora lá em cima do bairro Triângulo. Fizemos lá, Clemir estava lá com nós. Clemir, Mauro Domingos e tantos que hoje compõem essa equipe aqui. Estava com a gente lá. Então, a festa vem de... E ela veio assim, entendeu? Cresceu. Ela veio de 20, 30 crianças ali na Estrada da Pedreira, quando a gente começou em 2000. E hoje é 10 mil. Hoje nós fizemos 3 mil pacotinhos com bala e pirulito. 3 mil pacotinhos. E entregamos para as crianças até 5 anos e as de colo. Os demais entram na chuva de bala. Que na chuva de bala, todo mundo... Cara, tem vovô pegando bala para os seus netos lá na chuva de bala. E se a gente não fizer a chuva de bala, a festa já acaba não sendo a mesma coisa. Por incrível. Teve um ano que nós não fizemos. Acho que até o Clemir estava nos ajudando. Tomamos num Havaia depois, porque não teve a tal da chuva de bala, que foi incrível. Todo mundo falava. Ah, mas não teve a chuva de bala, a tradicional chuva de bala. Então, nós temos que fazer. Hoje, como o projeto está muito avançado, a gente não acha legal ficar jogando bala e tal. A gente veio evoluindo e acha que hoje aquilo não seria legal. Mas não adianta. Tem que sair o Clemir por um lado com uma caixa de bala, o senhor pelo outro, eu por outro. O Clemir, o Mauro Domingos por outro, o Jaime Silva por outro, o Danilo Brau por outro. E, como se diz, o Bertinho da Cuchê do Fogo com uma caixa por outro. Aqui ele é 20, 30 pessoas jogando bala para o pessoal. Isso aí, nós gastamos 1.500 quilos de bala. 1.500 quilos. 1.000. E mais ou menos 1.000 quilos, 1.000 e pouco para fazer os pacotinhos. Porque a gente faz uns pacotinhos gordos. As pessoas que vão sabem, são um pacotinho gordo. Então, a festa é tão tradicional, e, seu Geraldo e ouvintes, a festa das crianças tem 20 anos, gente. É tão grande, tão imensa essa festa, tão solidária que todo mundo dá uma ajudadinha de uma forma ou de outra para alguém simplesmente vir dizer que é politicagem. Gente, eu já não fiz a festa no ano passado por causa disso. Eu não fiz no ano passado porque me falaram aí, por aí afora, que tinha 300 pré-candidatos, qualquer um podia fazer a festa. Aí eu liberei para fazer a festa, pediram o ginásio municipal. Tem oito ofícios lá que pediram o ginásio municipal. Aí, quando vem lá da Secretaria da Educação, está cedido o ginásio municipal, mas tem que pagar o PPCI F7 e o ECART, a hora dos músicos, se vai ter música. Aí ninguém fez. Aí ninguém fez. E esse ano não tem. Quando eu tive, eu fiz e nem pedi muita coisa. Pedir alguma coisinha assim, mas o básico, não pedi muita coisa. Hoje não, hoje eu estou pedindo apoio para o pessoal. E não tem mais festival de prêmio. É o último. É o último. O que eu estou organizando é o último. Teria outro lá no Faxinal que não saiu e eu tomei perjuí sem fazer e parará. Não tem mais. Esse é o último. Primeiro de maio e estou encerrando. Eu não vou ficar com a minha filha de seis meses indo lá, quem sabe aonde, batendo água, estrada ruim. Chega ontem à noite, era 11 horas da noite, a agonia não dormia. Não dormia. Cansada, irritada. Não, gente. Não, eu não vou fazer nem na campanha política, porque agora eu vou estar fazendo. Então é o último agora, dia 1º de maio. Quem quiser colaborar, vai lá, colabora. Quem não quiser, depois vai ter ação entre a mil, que vai até o dia 12 de outubro. Mas é só dois mil números. Não fiz. Não fiz muito mais. Acho que a gente vende ali 1.300, 1.400, 1.500. Penso, está bom, dá para pagar o PPCI, paga o carro. Teve uns apoiadores, que não sei se pode falar ou não. A vontade. A ótica visual, o doutorilmo, a Sorre Fécil, esquina veículos, são cinco. Agora, no fim, o outro não lembro. É que me ajudaram. Eles estão pagando 50% do veículo. E os outros 50%, eu tenho que tirar a dação entre amigos. E o restante é para pagar o PPCI. E, seu geral, nós já fizemos isso há quatro anos atrás. E eu apresentei nota do PPCI, nota do E-Card, apresentei a nota dos brinquedos. Apresentei para a população aqui no Marcelo Becker, no mercado Becker, 3.500 reais comprados de bala. Aquele ano. Com o dinheiro que sobrou da ação entre amigos. Muito, pelo contrário, gente, do que estão falando. Nunca nenhum da equipe pegou nunca nenhum real da festa da criançada. Sempre botou 200, 300 do bolso. 200, 300 do bolso. Então, essas conversas aí não cabem, não são justas. E eu peço para vocês que não façam isso com um trabalho de tanto tempo. Por isso que, muitas das vezes, as coisas não dão certo em Cansu e acabam andando para trás. Então, seja pelo menos honesto com vocês mesmos. Porque, muitas das vezes, você está falando mal de mim, mas você já levou o seu filho na festa das crianças. Você já está levando o seu neto. E você fala de mim hoje na rede social. E, dia 12 de outubro, você está lá dentro do ginásio pegando bala. Pois é. Olha, a Júlia G. Damé. A última festa estava ótima e o João se dedica ao máximo. Vemos aí a alegria da criançada e dos adultos também. É para essas pessoas que trabalham, não é? É, eu assim, cara. O pessoal, e o senhor pode ver que o pessoal que vai lá na nossa... O Betinho Braga aí, ó. O Betinho Braga aí, ó. Opa, vamos estar por lá também. A nossa festa, boa parte do pessoal, por exemplo, do terceiro, quantas vezes as pessoas se uniram lá, botaram... Na época, o seu Isara ajudava muito. Oito, dez ônibus. O Clemer chegou até dez ônibus do terceiro. Aí o Nato botava três, quatro lá do quinto, poteiro grande, aquela volta. Nós chegamos a ter dezesseis ônibus trazendo gente para a festa criançada. E aqui da cidade, quem sempre frequentou a nossa festa? O pessoal da Estrada Pedreira, o pessoal da Mesco, lá do bairro Triângulo, e o pessoal do bairro Fonseca. Esse pessoal sempre foi o pessoal que nunca perdeu nenhuma das festas. Aqui a nossa festa não é tão central. É mais o pessoal dos bairros que vão na festa, estando chovendo ou não estando. Teve ano que nós fizemos, batia a água, tinha gente lá da Estrada Pedreira, lá perto da escola La Salle, que veio a pé, e que dobrava as roupas assim, escorria assim, escorria a água nas arquibancadas e estava lá com nós. Então é assim, é uma festa, é uma festa do povão, uma festa das crianças, que muitas vezes o pai gostaria de proporcionar, ter cinco, seis brinquedos para a criança brincar a tarde inteira. Gostaria de dar um pacote bala, mas muitas vezes ele não tem. Ah, tem gente que não, que hoje em Cano Sul não tem mais... Ninguém está chamando ninguém de miserável. Mas tem momentos que as pessoas não têm. Como eu tenho muitas pessoas que gostariam hoje de me ajudar a ir no bingo e comprar a cartela e ação entre amigos, mas ele não tem R$15 sobrando. Sim. Ele não tem. Pode parecer absurdo para alguém, mas se tirar, falta no orçamento. Falta. Pode faltar ali para o botijão, pode faltar para um quilo de arroz, pode faltar para a água, para a luz, um litro de leite do filho dele e outro. A criança não espera, né? Ele quer uma bolachinha, ele quer uma bolachinha. Ele quer leite, ele quer leite. A fome não espera, né? E a maioria dessas pessoas que frequentam o meu evento estão dentro dessas pessoas. Não é que elas não queiram ajudar, mas muitas das vezes, naquele momento, por exemplo, hoje, elas não têm. Talvez amanhã ou depois até sobre algum troquinho. Faça um bico a mais e tenha como comprar uma ação entre amigos. Então, é assim, né? Se você tem para ti e para os demais, também pode colaborar um pouquinho para esse pessoal do bairro e comprar uma ação entre amigos, e comprar uma cartela e ali passar uma tarde divertida. Agora, primeiro de maio, na ABB. Tá certo, então. 13 horas começa e se estende a tarde, 5 às 5 rodadas, mais uma rodada extra, mais de 5 mil reais em prêmios. Em prêmios. Há ação entre amigos que possa ser vendida junto. O sorteio deste carro e mais 19 prêmios vai ser no dia 12 de outubro, né? Dia 12 de outubro, onde os 19 prêmios, nós já temos 19 ofícios encaminhados para as lojas, para as grandes lojas, mas como a gente está esperando, a resposta aí lá da central, né? Da central das lojas, porque todo mundo sabe que é assim que funciona. De repente, ainda pode vir em forno elétrico nesses 19 prêmios, pode vir em TV, acho que já uma TV já está praticamente 90% agarrada, porque na hora que estiver aqui eu vou anunciar a empresa, vou estar falando aí nas redes sociais, né? Então, é uma TV de 1.800 reais, então quer dizer, já tem um carro e um outro prêmio, praticamente certo, de 1.800 reais. Então, vale a pena, 10 pila, né? Claro. 10 pila é uma cerveja? Exatamente. Nem sei se é, não, acho que uma cerveja é menos, mas também... Um latão é 8 pila. Pois é. Já está aí os 10, né? Então, é tranquilo. Beleza, então, João. É quarta-feira, domingo, feriado, 1º de maio, na ABB, a partir das 13 horas, então, todo mundo colaborando, indo lá, marcando a sua cartelinha e, claro, correndo aí e sendo sorteado também, né? Sendo contemplado. É, as pessoas vão estar riscando a sua arte lá, daqui a pouco tu vai lá colaborar, compra uma cartela e uma acionha também. Não ganha agora no bingo, mas daqui a pouco tu pode ganhar uma TV lá dia 12 de outubro, pode ganhar até um carro. Exatamente. Então, acho que dá para riscar. Então, espero todo mundo lá, dia 1º de maio. Muito grato pela oportunidade aqui na Rádio Cultura, muito grato por você, seu Geraldo. Eu passei a ser um admirador, acho que um dos maiores admiradores do senhor, dentro de Canguçu, só sabe disso. Obrigado. E toda a comunidade sabe que eu não escondo em lugar nenhum aonde eu ando. É, é verdade. Dá uma oportunidade, eu tenho acompanhado isso aí. É, então, é assim, cara. Mas eu sou assim, sempre fui assim. Que coisa boa. Espero morrer assim. Obrigado. Tá certo, um abraço. Tá, então, próximo dia 1º todo, pessoal lá na AABB, aqui em Canguçu. Restaurante, que delícia. Café da manhã, almoço, pastéis, enroladinho, tudo feito na hora. Agora, aberto também aos sábados e domingos. Teleentrega em toda a cidade de Canguçu, Vila Campos, Glória e Lagoa dos Pereiras. Venha almoçar conosco. Restaurante, que delícia. Teleentrega pelo 999-23-86-96. Tchau, 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 tchau.